Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Então não vale assistir o vídeo antes de deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando também aqui embaixo na tela pra casa. Se você não me segue, me segue lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Gente, eu estava morrendo de saudade da introdução no vídeo, estava morrendo de saudade de vocês. Tô aqui bem coberta, gente, porque tá muito frio aqui em São Paulo, muito frio. Deve estar aí na casa dos 18, 19 graus, por aí. Gente, como eu estava com saudade de vocês, sério, vocês não têm noção. Como vocês viram no último vídeo, eu falei que ia dar uma sumidinha, poderia demorar uma, duas semanas, dois dias, um mês, mas aqui estou eu. Graças a Deus, menos de um mês, estava com saudade de vocês. Como eu falei no último vídeo, gente, eu precisava dar uma sumidinha, precisava respirar um pouquinho, pensar um pouquinho mais em mim, as minhas coisas. E, graças a Deus, consegui resolver aí um pouquinho de cada coisa. E graças a Deus estou de volta aqui prontinha pra gente gravar os nossos vídeos de novo. Quero agradecer a vocês por todo o carinho, todo o carinho. Eu recebi bastante mensagem. Recebi, gente, mensagem de pessoas que eu nem imaginava receber. Recebi mensagem de pessoas que eu não conhecia. Às vezes, você que está assistindo esse vídeo, às vezes você já podia ter aí acompanhado o canal. Você já podia ir assistir direto o canal e tudo. Mas, como vocês que comentaram dessa vez nunca comentaram, então, algumas pessoas já, mas algumas pessoas não. Então, eu não tinha noção aí do nomezinho de cada um. Mas, gente, eu fiquei muito feliz, muito feliz com cada comentário. Comentário de apoio, de carinho. Meu coração, de verdade, sem palavras pra agradecer pelo carinho de vocês. Então, se você assiste esse vídeo, comenta aqui embaixo pra mim saber quem é você, tá bom? Porque quem comentou no último vídeo, acabei conhecendo pelo nomezinho. Então, vamos fazer assim. Todos os vídeos, vocês comentam aqui. Mesmo que deixe só um joinha, um coraçãozinho, não tem problema. Pelo menos pra mim saber quem... Pra mim ir conhecendo o nomezinho de vocês. Pra gente ir compartilhando um pouquinho da nossa amizade, né? Conhecer mais é sempre importante. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Teve pessoas que me mandaram mensagem no WhatsApp. Pessoas que me mandaram mensagem no Instagram, no meu direct. Pessoas que me ligaram. Gente, sério. Eu não sabia que eu era assim, tão amada. E hoje eu fico muito feliz em saber que cada um, do seu jeitinho, da sua maneira, se preocupou comigo. Obrigada a você que tá assistindo esse vídeo. Que assistiu o último, que deixou o seu comentário. Se você não comentou e só deixou lá a sua visualização, me desejou força, me desejou tudo de bom. Muito obrigada. Tem pessoas, gente, que vêm no nosso canal, que às vezes pessoas que não gostam da gente. Pessoas que só acompanham mesmo pra ver como que vai a sua vida. Pra ver o que você faz, o que você não faz. Pessoas que vêm mesmo só pra curiar, sabe? Que não gostam de você e vêm só pra curiar. Então, pra esse tipo de pessoa, que eu sei que tem, gente. Em cada lugar não adianta que a gente sabe que tem. Então, pra esse tipo de pessoa, que só deseja a nossa derrota. Que só deseja o nosso mal. Eu desejo muita luz, muita bênção. Que Deus te abençoe muito. Que você viva mais a sua vida. E pare de viver um pouquinho da vida dos outros. Se você tá assistindo esse vídeo e não gosta de mim, não vai com a minha cara. Enfim, gente. Eu tô falando isso porque eu senti de falar. Mas sei que tem pessoas que às vezes vêm só pra curiar a sua vida, né? Então, desejo muita luz, muito amor. Que Deus te abençoe muito, tá? E pra quem tá aqui realmente porque gosta de mim, porque gosta dos meus vídeos. Sinceramente, eu só tenho a agradecer. A palavra de hoje pra vocês é gratidão, tá bom? Eu não vou lembrar aqui, gente, de todos os nomes que foram. Foi bastante gente que comentou. Bastante gente que já acompanhava, mas nunca tinha comentado os vídeos. E na hora que eu vi lá o nomezinho, eu já fiquei muito feliz. Obrigada mesmo pelo carinho. Tá bom? É isso, gente. Vim só pra avisar que eu estou de volta. Graças a Deus. Esses dias, gente, que eu estive um pouquinho afastada. Eu me apeguei muito às coisas, assim, espirituais, sabe? Procurei orar mais, ler mais a Bíblia. Procurei estar mais próximo da família, mais próximo de amigos, pessoas que a gente ama. Então, é muito importante nessas horas a gente ver realmente quem tá do nosso lado, né? Nas horas que você precisa. A gente sabe, gente, que quando a gente publica algo na internet, quando a gente compartilha com as pessoas da nossa vida, a gente sabe que a gente tá sujeito a tudo, né? Tá sujeito a alguém vir opinar sobre a sua vida, a sujeito a vir alguém opinar de como que você faz algo na sua casa, enfim, a gente que posta as coisas na internet, a gente tá sujeito a tudo. Mas, graças a Deus, eu tenho mais pessoas que me amam do que pessoas que me odeiam. Até porque, gente, eu não faço mal pra ninguém, mas a gente sabe que, às vezes, a nossa luz incomoda muita gente, né? Então, pra essas pessoas eu desejo muita paz, muito amor, muita prosperidade. E que Deus faça, né, com que essas pessoas vivam mais a vida delas, que elas acordem mais pra viver a vida delas do que viver a vida dos outros. Enfim, gente, eu tô muito feliz, graças a Deus. Esse tempinho que eu fiquei longe me fez bem. Vocês podem ver que eu tô até mais gordinha. Gente, eu tô comendo demais, de verdade. Vocês não têm noção de como eu tô comendo. Essa quarentena precisa acabar, de verdade. Vocês também estão comendo assim? Gente, eu faço bolo de manhã. Quando chega no outro dia, o bolo já acabou. Aí eu faço outro bolo. E aí, enfim, né? E aí é pizza, é várias besteiras ao longo do dia que a gente vai comendo. Mas temos que... Eu tenho que me regrar, gente, mais. Porque eu tô até mais bochechudinho. Olha, bochecho da pessoa. Mas eu comprei um chá maravilhoso que eu vou fazer no próximo vídeo. Quem sabe eu já mostro pra vocês como eu vou fazer esse chá. Gi, mas a gente não gosta de acompanhar esse negócio de dieta, de... 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 Como é que fala? De dieta, de nutrição, essas coisas pra se alimentar, de academia. Eu não gosto. Gente, a gente tá em casa, a gente pelo menos tem que se distrair com alguma coisa. Mesmo que você não goste de exercício, às vezes se alimentar bem faz bem pra gente, né? Pra nossa saúde. Então, agora eu vou tentar compartilhar um pouquinho com vocês. Aproveitar que eu estou em casa. Tentar compartilhar um pouquinho com vocês nos próximos vídeos, gente. É... Exercício físico, que é bom a gente fazer em casa. É... Coisas saudáveis pra gente comer. E um chazinho que eu vi maravilhoso, que eu não comecei a tomar ainda. Mas eu vou começar a tomar e vou gravar pra vocês como que é. E aí, quem sabe, se vocês toparem, a gente até possa fazer junto. É... De tomar esse chá todos os dias. Vamos supor uns 15 dias tomando esse chá. E aí tudo certinho. E aí com o tempo a gente vê se... Se realmente funcionou. É... Ou algo do tipo. O que que vocês acham? Vocês topam? Então no próximo vídeo, é... Vou vir trazer o chá que eu vou fazer. E é tipo um... Como que eu posso dizer? É... Esqueci a palavra, gente. Mas é tipo uma dietinha, assim, de chá, tá? Eu tô no vício do chá, mas por enquanto o chá é normal. Chá de hortelã, chá de camomila. Essas coisas que deixam a gente bem calminha. Mas, enfim, gente. Tô muito feliz. Tô muito empolgada. Vai ter bastante vídeo legal no canal. Então eu espero muito que vocês gostem. Né? Então é isso, gente. Eu só vim aqui pra poder dizer que eu estou de volta. E agradecer a vocês mais uma vez pelo carinho de vocês. Vocês são muito importantes. Vocês não sabem como vocês fazem bem, gente. Só de vocês estar assistindo. Só de vocês estar acompanhando. Tem bastante gente aqui também da minha família que tá acompanhando. Eu quero mandar um beijo pra vocês. Cada um. Vocês são todos especiais na minha vida. E aí pra minha família aqui do YouTube também. Eu quero desejar muito carinho. Muito amor. Muita paz. Saúde. Bênção. E que Deus dê em dobro tudo que vocês me desejam. Que eu sei que tem bastante gente que deseja coisa boa. Tá bom? Então, meus amores, é isso. Beijo enorme. Fique com Deus. E amanhã tem vídeo, tá bom? Tchau, tchau.